Olá a todos, venho aqui mostrar-vos um bocadinho de umas técnicas de relaxamento. Dá para fazer com crianças, adultos, idosos. Façam com quem estiver em Vertici, sem sair de casa. Se estivermos sozinhos, vamos ter outras sessões, onde eu também vou mostrar algumas alternativas. Para podermos fazer estas técnicas de relaxamento sozinhos em casa. Esta chama-se o Dias Golf. Em primeiro lugar vamos pedir para quem está deitado, fechar os olhos. Relaxar. Ouvir a música. E permitir que descanse. Depois de termos conseguido, vamos espalhar o azul do céu nas costas. Do outro. Um azul. cheio, cheio, cheio de luz perto dela. E esta luz é um sol brilhante. que nos ilumina todos os dias. Que nos ilumina todas as manhãs. junto ao sol. Nós temos nuvens. Nós temos nuvens. do outro. do outro. As nuvens, que contestam no mundo carregadas, passam à chuva, a chuva que nos lava, que nos limpa, a magia que acontece, com a chuva e o sol, é o aparecimento do arco-íris. Música Quando o sol desaparece, surge a lua. Música A lua que nos continua a iluminar mesmo na escuridão. Música Uma lua cheia, repleta de energia, acompanhada das suas pequeninas estrelas. Música Quando chega esta hora, quando chega a noite, chega aquele momento que todos desejamos. Música Poder dar o seu beijo de boa noite, o seu abraço de boa noite. Música Abraçem, beijem, sempre, que seja possível. Música Mesmo que nesta altura da nossa vida, nos peçam para não o fazermos, façam com o vosso olhar, façam com o vosso coração. Música Permitam que o amor saia de vocês e ilumine todos aqueles que vos falei. Música Espero que este bocadinho de relaxamento vos ajude a recuperar toda esta ansiedade. Beijinhos para todos. Até a próxima. Música 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 Música